É missinha na cabeça, é missinha na cabeça Quarenta, um, dois, três, quarenta, um, dois, três É Missinha, é Missinha, é Missinha, é Missinha Quarenta, um, dois, três, quarenta, um, dois, três É Missinha, 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 é Missinha Quarenta, um, dois, três É Eusimá, é Eusimá, é Eusimá É missinha, 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 é missinha Legenda Adriana Zanotto